Música E no caso do avião, as caixas de transporte do avião, existe uma regulamentação? Sim, sim. Recentemente houve um caso aqui no Brasil de um animal que escapou da caixa. Essa caixa não era regulamentada, não seguia as regras de segurança internacionais. Agora a MAC tem todo um procedimento que regula isso, que indica qual modelo deve ser utilizado. De acordo com o tamanho do animal, é importante inclusive isso, na hora que for comprar a caixa de transporte do seu animal, que você procure adequar ela de forma confortável ao animal. Ela não pode ser tão pequena, mas também não deve ser muito grande, porque a caixa grande, com excesso de espaço interno, vai oferecer o bicho para o animal. O animal vai solto dentro da caixa. E ela tem o que? Tamanho pequeno, médio, grande? Tem montores que são até sete tamanhos, de acordo com a altura e com o peso. Música Os órgãos que regulamentam a aviação, o transporte rodoviário, eles indicam qual é a melhor forma de você transportar o seu animal. E as caixas, alguns fabricantes já fabricam, já oferecem produtos que saem com essa certificação. Com a trava de segurança, com o indicador de peso, com o material resistente. Lembrando que alguns animais, algumas companhias não permitem que determinados tamanhos de animais não viajem com seus donos nas cabines, e sim com compartimentos próprios para isso. Música 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 Música